Aí, na Guedes, tá bonito! Cadê o Dionísio? Diga lá, Dionísio Freitas e a informação. Dessa vez, Henrique, para falar sobre a ação rápida da polícia que prendeu no domingo à noite dois homens acusados de trazer terror para os frequentadores de uma casa noturna e também ali de toda a região do recanto das gemas. Esses homens estariam na porta dessa casa de show armados, efetuando disparos para o alto. A população, com medo, acionou a polícia militar que encaminhou até o local uma viatura com quatro policiais. Quando chegaram ao local, esses policiais não conseguiram reconhecer de imediato os dois acusados. Identificaram apenas um carro suspeito parado, ninguém dentro desse carro, mas parado ali próximo à entrada dessa casa de show. Logo depois, os dois acusados chegaram até o local e antes deles conseguirem ir embora, a polícia fez a abordagem e conseguiu detê-los. Com eles estaria um revólver calibre .38, com várias munições deflagradas, várias munições deflagradas nesse sentido dos disparos que foram feitos no local. Esses dois homens foram levados até a 27ª delegacia de polícia, onde foram autuados em flagrante. No momento em que eles estavam sendo autuados, chegam duas pessoas na delegacia, vítimas de roubo ali na região, e identificam os dois acusados também como os autores desses roubos. Além de trazer ameaça à população, eles também foram autuados por crimes, por assaltos, ali no recanto das emas. Eles foram autuados em flagrante e foram encaminhados hoje pela manhã para o cárcere do Departamento de Polícia Especializada, ali no Sudoeste. Henrique? Valeu, Dionísio! Fique à vontade! Obrigado, Dionísio! Obrigado, Dionísio!